A Assembleia Legislativa faz hoje, a partir das 7 horas da noite, uma homenagem aos atletas catarinenses que participaram das Olimpíadas e das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. São quase 30 atletas que competiram em diferentes modalidades. Quem vai falar em nome dos atletas olímpicos é Rodrigo Faustino de Lages, que competiu no Hockey sobre Grama. Soelito Gordi Bruschi, que competiu no ciclismo, vai falar em nome dos atletas paralímpicos. A sessão especial de hoje à noite foi convocada pela mesa do Parlamento a pedido do deputado Mário Marcondes e vai ser transmitida ao vivo pela TVA logo depois do Jornal da Assembleia. De Luana Bus, de Florianópolis.